E hoje eu vou te dar 5 dicas bastante simples para você escolher as hashtags para você usar nas suas publicações no Instagram. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, aqui eu falo de fotografia e Instagram para quem não é fotógrafo. Dicas simples para fotos melhores e as últimas novidades da ferramenta. Lá no meu Instagram você consegue presets para suas fotos e filtros para stories. O link está na descrição desse vídeo. Eu sei que às vezes escolher a hashtag pode ser uma coisa meio esquisita, que tem um monte de informação meio doida por aí, você não sabe exatamente o que escolher. E é um assunto um pouco longo, se eu for botar tudo num vídeo só, esse vídeo vai ter meia hora. Então eu resolvi começar pelo mais importante, te dar 5 dicas bem interessantes e bem simples para você entender como escolher as suas hashtags. Eu não posso pegar vocês um por um pela mão e dizer qual hashtag usar, mas com essas 5 dicas você já vai ter uma boa ideia do que fazer. Mas antes, óbvio que eu fiz a maravilhosa colinha, que vai estar lá no meu Instagram assim que esse vídeo entrar no ar. Então se você não me segue no Instagram, o link está aqui embaixo. E essa colinha vai estar lá junto com essa foto para você compartilhar e entender um pouquinho melhor como funciona essa questão da hashtag. Vamos lá. Dica número 1. Entenda que a hashtag é um mecanismo de busca. Se você nunca pensou nisso, se você costuma colocar a hashtag essa é a minha avó, hashtag pão francês, hashtag whatever, você está esquecendo uma coisa básica. Quando você clica na hashtag, ela te leva para um lugar. E esse lugar maravilhoso é a página de busca onde tem que estar tudo o que está relacionado àquela hashtag. Leia-se aquele assunto. Quando você procura, sei lá, hashtag livro nome X, você procura o nome de um livro. O que você espera quando você entra nessa hashtag? Coisa sobre esse livro X. Tá? Então essa é a primeira coisa que você tem que entender. Hashtag é um mecanismo de busca. Então na hora de escolher, você tem que pensar. Isso aqui tem que ser buscável. Tem que ser uma palavra que as pessoas procuram. A hashtag essa é a minha avó não serve para absolutamente nada. Dica número 2. Escolha as hashtags do teu nicho. Tenha o teu nicho muito claro. O que é o teu nicho? É o teu assunto. Já fiz um vídeo sobre nicho. Vou deixar ele em algum lugar dessa tela para você ver. Mas o que é nicho? É o teu assunto. Aqui, por exemplo, eu falo de fotografia e de Instagram. Então esse é o meu nicho. Ah, o seu nicho é moda? O seu nicho é beleza? O seu nicho é carro? Você tem que ter isso bem definido para você entender qual hashtag usar. Ah, meu nicho é carro. Então óbvio que as minhas hashtags têm que ser hashtags relacionadas ao mundo dos carros e o assunto dos carros. Tá? E isso tem que ficar bem claro. Hashtag por hashtag também não vai te ajudar. Dica número 3. Na hora de escolher para a sua foto ou para o seu vídeo, pensa também nos subnichos da sua publicação e do que está na sua foto. Ai, Lu, está começando a complicar. Como assim? De novo, vou me usar como exemplo. Meu nicho é fotografia e Instagram. Quando eu desço para subnicho, o que eu tenho? Fotografia de celular, teste de câmeras, dica só para stories, dica para wheels. Qualquer coisa que é um nicho menor dentro do teu nicho, é o que eu estou falando no subnicho. Vou ao exemplo um pouco mais claro. O mundo do carro de novo. Ah, meu assunto principal é carro. Meu subnicho é carro antigo. Eu só falo de carro antigo. Ah, é o mundo do carro, mas meu subnicho é carro rebaixado. Sei lá, sabe? Você pega o nicho que é o teu assunto menor e diminui para um assunto um pouquinho menor. Esse é o teu subnicho. Se você tem essas coisas muito claras, fica muito mais fácil você entender os termos de busca que você tem que ter. Ou seja, suas hashtags. Dica número 4 que é bem importante. Pense no tamanho dessa hashtag. Eu sei que rola uma conversa de quanto maior, melhor. Eu não concordo e eu vou te explicar por quê. Pensa na Mega Sena. Por que é difícil pra cacete ganhar na Mega Sena? Porque tem muita, muita, muita gente jogando. E você ser encontrado numa hashtag imensa é basicamente a mesma coisa. Sabe? Uma hashtag com 10 milhões de seguidores. Com 10 milhões de publicações, na verdade. A probabilidade de alguém achar a sua publicação, te ver e você chamar a atenção é muito pequena. Porque a concorrência é muitíssimo grande. Sabe? E quando a hashtag é muito pequenininha, você entra lá e tem 20 publicações, também não funciona. Por quê? Se não tem ninguém lá, significa que aquele termo de busca, aquele termo específico, não está sendo buscado. As pessoas não se interessam por ele. Então, talvez também não seja a melhor solução. O que eu costumo fazer, o que eu recomendo? Uma coisa mais intermediária. De nicho, específica do teu assunto, não adianta inventar moda. E intermediária. O meu nicho, por exemplo, Instagram. Entra na hashtag Instagram, tem um zilhão de publicações lá. Ninguém vai me ver. Sabe? Então, é uma hashtag que eu evito. Porque a probabilidade de funcionar, de alguém me ver, da minha publicação aparecer, é muito pequena. Tá? Então, nem sempre quanto maior, melhor. Dá uma pensadinha nisso. E a dica número 5, tá Lu? Entendi. Entendi tudo isso aí. Onde é que eu vou achar a hashtag? No próprio Instagram. Eu costumo fazer isso no computador porque é mais simples, tá? Do que fazer isso na aba de busca do celular que eu não gosto muito. Você vai em instagram.com, faz login normalmente na sua conta. E lá em cima tem a barra de busca. Lá você pode digitar a hashtag que você quer. Vai aparecer a hashtag, vai aparecer quantas publicações tem nela. E vai aparecer também outra coisa bem legal, que são as hashtags relacionadas. O que que significa? Hashtags que tem um assunto que tem a ver com o assunto da primeira hashtag. Então, na hora de escolher, ficar de outras relacionadas vai te ajudar bastante. Ai, eu não sei bem qual escolher. Pega a hashtag maior do teu assunto ou do teu post e vê o que ele mostra como relacionadas. Já te dá uma boa ideia do que escolher. E se você procurar uma hashtag e ela não aparecer, se você clicar e não der em nada, é porque essa hashtag foi banida, tá? Essa é uma dica bem importante. Instagram bane de tempos em tempos hashtags que tem a ver com conteúdo impróprio ou que as pessoas estavam usando de maneira imprópria. Então, por exemplo, hashtag sexo, se você clica lá, ela não existe. Ela não vai, você pode testar. Você clica, ela não funciona, tá? Por causa disso. Então, é uma boa maneira também de você ver se a hashtag que você quer usar tá habilitada pra ser usada ou não, tá? Diretamente no próprio Instagram, na barra de busca, não instala nada, não baixa nada esquisito. Não faz isso que a probabilidade de dar nhaca é bem maior. E é isso. Cinco dicas iniciais pra você entender um pouco melhor sobre hashtag e quais você vai escolher pra sua publicação. Como falei, vou deixar a colinha sobre o assunto lá no meu Instagram. Vai te ajudar bastante a entender com mais clareza. E como falei no começo do vídeo, vou fazer mais vídeos sobre esse assunto destrinchando isso um pouquinho melhor. Mas espero que essas cinco dicas já te deem um norte de como fazer. Se você é novo por aqui, não esquece de assinar o canal, dar um joinha nesse vídeo, me conta como você costuma usar suas hashtags, se você usa, se você tem uma estratégia ou não, se você sabia disso que eu te falei ou não. A gente se vê em breve. Tchau.